fala peregrino seja muito bem vindo aqui ao canal fatos maçônicos nesse vídeo de hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre a seguinte temática visitas de aprendizes na maçonaria como que funciona esse negócio você vai ser questionado sobre o telhamento sobre o trolhamento como falam por aí né vai ser solicitada algumas coisas você vai sozinho vai acompanhado veja como funciona essa questão eu me chamo luiz miller sou mestre maçom e faço parte da ordem maçônica universal e obviamente se você tá chegando aqui pela primeira vez vou fazer um pedido do fundo do coração que é você fazer a sua inscrição aqui no canal fatos maçônicos deixa o like ative as notificações e daí você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam sobre essa temática maçonaria a ordem maçônica né universal como eu falo aqui né então aqui a questão é a seguinte certo bom primeiro quer entender mais uma sonaria dá uma olhadinha no meu site aqui o link tá aqui embaixo tem cursos tem livros tem livros bacanas aí para você quer se aprofundar mas a pergunta aqui é do tiago siqueira né certo e perguntou meu irmão mesmo se o aprendiz conhecer o trolhamento barra telhamento que que é isso vamos falar sobre isso ainda precisa da companhia de um mestre para visitar a loja ou é uma recomendação e aqui nós entramos numa seara muito interessante né da questão né vamos entender o seguinte né primeira primeira coisa tem que se entender a base da questão a maçonaria ela possui uma determinada estrutura né a gente tá falando uma sonaria simbólica certo grau 1 2 e 3 ok o supremo conselho vai ser mais ou menos a mesma coisa mas vamos nos atentar a essa camada maçônica né onde tá a grande maioria dos maçons né certo então uma das questões eu já falei aqui em bastante vídeo a respeito desse assunto né é você você entender que existe esses três graus e no grau de mestre maçom você alcança o que a gente é coloca como plenitude maçônica ou seja você está pleno dos seus direitos você tem acesso às informações tem a liberdade podemos por assim maçônica isso também é dentro das correntes tradicionais certo ou seja existe uma questão referente a reconhecimento e regularidade que eu já falei nossa sempre falo aqui na 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 no canal né na verdade no canal sobre essa questão então existe a questão da do reconhecimento ou seja a maçonaria não é uma coisa só existem várias e várias instituições né como por exemplo aqui no brasil nós temos três correntes que são reconhecidas certo entre elas vamos por aqui só falando do brasil certo que é o grande oriente do brasil as grandes lojas né é ligadas a cmsb e os orientes independentes ligados à comab então basicamente aqui no sul por exemplo não vou tomar como exemplo veja aí no seu estado eu sei que tem muita gente do norte do nordeste do centro-oeste enfim é existem políticas é diversas nessa questão certo então mas basicamente eu tomo como essa como como rumo como corrente na concorrentes tradicionais com reconhecimento pelo menos aqui no sul né paraná santa catarina e rio grande do sul certo existe uma intervisitação dessas correntes ou seja o irmão que é mestre maçom como eu por exemplo que é do grande oriente do brasil ele está eu estou liberado vamos dizer para fazer uma visita na comab certo lá no grande oriente do paraná que eu mando um fortíssimo abraço para os irmãos né é sempre que estão então são muito gentis comigo né um abraço lá para o irmão christian que é o que é o grande mestre atual lá da gestão certo fazendo um trabalho muito bacana eu vou acompanhando aqui também né ou a grande loja por exemplo e vice-versa o irmão lá do da grande loja do do paraná por exemplo que vem fazer uma visita na minha loja que é do grande oriente do brasil não há problema quanto a isso e acontece direto isso né esses dias eu tava na loja fiat lux manda um abraço aí para os irmãos certo uma iniciação e daí tinha irmãos lá da comab também né sem problema nenhum não existe essa interlocução a gente pode pôr nessa esse convívio fraterno entre essas três potências porque existe um acordo um papel assinado certo então dentro dessa jurisdição vamos por das das linhas tradicionais e reconhecidas não há problema mas existem questões que tem que ser relacionado né então como eu falei primeiro o mestre maçom certo ele está pleno dos seus direitos então ele pode fazer uma visita fazendo essa visita certo vamos imaginar a seguinte questão na prática geralmente você entra em contato né mas eu tenho muita história para falar sobre esse negócio né geralmente você entra em contato com o irmão lá da loja ou meu irmão ou é convidado né hoje tem o whatsapp é tão tão mais fácil né geralmente acontece assim ó meu irmão vai ter uma iniciação ali na loja tal certo às vezes a loja na na comab na grande loja por exemplo né ou mesmo no grande direito do brasil você vai lá e conversa opa beleza meu irmão beleza vou tá aí tal dia tal né então tá tranquila então só confirme a presença é funciona mais ou menos desse jeito então aí você não tem problema porque você é uma pessoa conhecida ali no meio né certo se você conhecer mas já aconteceu como aconteceu comigo que foi um troço muito interessante diga-se de passagem certo vou fazer um trabalho já até contei essa história aqui no canal foi fazer um trabalho no interior certo e geralmente como é que eu como é que eu procedo assim né na minha vida como a gente chama na vida pública e na vida profana né vida fora dos da do limite da maçonaria né vida público trabalho né foi trabalhar foi fazer uma como é que é uma visita no interior é um trabalho né e daí a noite obviamente né pô tava sozinho lá falei pô fazer uma visita na maçonaria fazer uma maçonaria então eu liguei eu liguei lá para o escritório né cada maçonaria é em cada local né tem seu escritório então nós temos aqui por exemplo né você vai pegar o grande oriente do brasil paraná tem um escritório né tem os templos lá também tem uma estrutura certo prédio prédio muito bonito aí certo daí tem um golpe que também na grande oriente para lá tem sua estrutura também aqui aqui na capital curitiba o geralmente funciona assim e a grande loja idem né tem uma uma estrutura fantástica aqui no então essas três potências que são reconhecidas tem uma estrutura muito boa né e tem os escritórios e tem a parte interna parte administrativa geralmente você vai lá e liga e pede para falar com o pessoal né tem um determinado é setor que você pode falar o meu nome é fulano e tal certo eu tô aqui na cidade tal é como aconteceu mas é que isso faz fazem anos e anos e anos né eu tô aqui na cidade tal né queria fazer uma visita que loja que está funcionando hoje hoje é mais fácil tem na internet né você vai lá no site da potência né você tá lá não se dá uma olhadinha geralmente o que que se faz na prática vai dar uma olhadinha eu vou dar uma olhadinha lá no site do grande oriente do brasil paraná e ver que lojas naquela cidade funciona naquele dia daí eu procuro entrar em contato com alguém certo e vou lá e faço a minha visita certo então se os irmãos não não te conhecerem pode ocorrer a questão aqui que é o telhamento né o que é o telhamento é um é um questionário na verdade né é um questionário que é feito pelos irmãos certo para a questão de reconhecimento né tem uma questão na maçonaria que eu vou levantar aqui certo que é é bem controvérsia né muitas pessoas a maçonaria é uma é uma uma sociedade peculiar é uma sociedade separada certo então é uma escola é um é um é um é um convívio fraterno né mas para entrar que só precisa ser iniciada na ordem e daí tem as questões de como se reconhece uma som né se você olha uma som por exemplo é na prática ali na eu tô falando na reunião você vai ver que tem os paramentos tem um avental tal aquele negócio todo né cara tem a questão do comportamento também sem dúvida nenhuma né porque você não é maçom só quando você tá na loja né se a maçom você agrega o conhecimento como eu falo que você tem que ter acesso né ou seja ler aí você tem que entender compreender né entrar na essência e fazer com que a essência seja parte de sua natureza então a ideia é justamente essa muda o seu comportamento a influência espiritual da iniciação ajuda obviamente né mas o caminho é seu então tem essa tem essa pegada né e dentro desse contexto e não é uma coisa exclusiva da maçonaria se você parar e tiver uma visão macro da coisa existe algumas questões que são na verdade como é que eu vou dizer para você são costume certo eu particularmente nem uso né nem uso mas existem existem estão aí disponíveis inclusive quem quiser fazer uma pesquisa nós tivemos um grande problema que eu conto lá no curso entenda maçonaria né que foi a a divulgação de um material lá em 1730 se você acha que isso é o segredo da maçonaria certo isso aí já está sendo divulgado desde o século 18 certo ou seja 1730 ocorreu uma situação que foram divulgados os materiais da maçonaria né pelo samuel pichard conto certinho tintim por tintim lá no entenda maçonaria como aconteceu isso e as lojas inglesas foram invadidas tanto é que foi mudado o esquema né foi mudado porque as pessoas compravam o livro na via roupa como é que se reconhece o maçom né assim reconhece assim eles funcionam desse jeito assim que eles trabalham ela tá entendi vou lá fazer uma visita na loja maçônica sem ser maçom tão cara decorava isso aí na prática e ela visitar só que deu o que que aconteceu quando os maçons pegaram essa manha na verdade eles modificaram as coisas então quando ele claro foi isso daí foi divulgado né amplamente dentro do círculo maçônico no século 18 inglês certo bem pontual a questão e daí quando o cidadão que não era maçom tentava invadir a loja né ele era pego com as como é que a gente chama calças curtas então acontecia isso daí então ele não era maçom ele tinha um acesso né e hoje o acesso à informação ele é muito amplo na verdade né hoje facilita muito a internet mas eu quero dizer que isso já acontece desde 1730 e para os menos avisados na questão livros maçônicos rituais papapá tem tudo aí certo mas você vivenciar a coisa diferente do que você somente ler certo ter a influência espiritual a iniciática da maçonaria é diferente do que você ser um catedrático né eu já já dei vários exemplos aqui no canal né por exemplo é do andrew prescott por exemplo exemplo por exemplo como eu gosto de falar o exemplo por exemplo do andrew prescott que é um historiador maçônico e tal não faz parte da maçonaria escreveu muitos muitos e muitos livros mas ele não vivencia a maçonaria ele fala sobre a maçonaria né ele fala muito é de maçonaria no caso não é mas não consegue falar sobre né a essência da maçonaria ele não consegue trazer porque ele é um teórico né e o maçom de fato é uma questão muito interessante porque ele deveria ser assim né o maçom ele tem ele é iniciado ou seja uma questão prática ele tem acesso à informação da maçonaria ele começa a criar o seu caminho para a como é que é a expansão da sua consciência né conforme a pedagogia maçônica então ele muda sua vida muda o seu contexto né começa a observar as coisas sobre outra perspectiva certo por conta do que justamente na pesquisa do aprofundamento e do agregar dessas informações tá falei bastante coisa essa essência da questão sabe tem gente que não se você já entende os vídeos que o que é isso eu quero mandar um cartão de crédito não quer é e daí o que que acontece dentro dessa peculiaridade toda exista existem as formas de reconhecimento e e são várias na verdade né como elas foram modificadas para você que não sabe né então não adianta muito tentar invadir porque tem diferenças né E aí é o detalhe porque não existe somente a questão de você ser questionado por um é questionado por um questionário é ótima mas você ser questionado questionado assim por um tipo um jogral que vai ser comentado para você certo existem outras coisas como por exemplo uma carteirinha nessa aqui minha carteirinha não existe mais o pessoal não não opa tá ponta cabeça essa aqui é uma carteirinha do grande do brasil tá muita luz aqui na cara é uma carteirinha do grande do brasil certo tem os dados do irmão então né quando foi iniciado qual grau que o irmão tá né tá tá muito assim fica melhor certo e hoje melhorou o negócio né parar de fazer essa carteirinha mas tem um app do grande oriente do brasil aqui deixa eu ver se eu coloco que a carteirinha na verdade né mas é um aplicativo que tem uma série de dados a luz é luz contra luz fica muito ruim né cara mas é um aplicativo deixa eu ver se eu consigo aqui não consigo é um aplicativo certo que você modifica né não é um não é um print só isso aqui é um aplicativo assim acho que melhor né então ele muda ele é dinâmico né isso aqui é para maçons regulares então uma carteirinha do grande oriente do brasil na verdade um aplicativo que tem essa carteirinha dentro né a carteirinha não fazem anos que já que já não fazem né porque é só para o pessoal das antigas pararam de fazer agora quem quiser ter essa questão da carteirinha é com o aplicativo certo mas e daí a pergunta tiago certo o aprendiz pode sozinho na loja daí fica uma questão né cara via de regra nós temos por costume que o aprendiz seja acompanhado por um mestre maçom certo justamente para evitar muitas vezes essa questão né vamos dizer que o que o irmão foi iniciado hoje a do irmão quer fazer uma visita na loja amanhã certo ele vai dominar essas questões de telhamento vai ter a carteirinha não não vai ter certo então é só uma uma metáfora aqui do que pode vir acontecer então acontece esse tipo de coisa irmão não está preparado certo no contexto físico nem intelectual para fazer uma visita mas obviamente se conhecer algum irmão da loja e solicitar e falar foi iniciado ontem por queria fazer uma visita ou geralmente o que acaba acontecendo né é quando a pessoa iniciada na maçonaria de forma tradicional ele vai convidar os é os amigos né ele sabe é de repente tem um amigo que é maçom então você iniciar na loja tal dia tal dele vai lá o irmão né no caso após a iniciação geralmente não é uma coisa comum ó convida os irmãos para fazer uma visita na sua loja certo e obviamente já ali já vai entrar naquela questão de conhecer mas via de regra tem que se fazer uma visita se não caso não conheça nessa você pode passar algum perrengue né você pode ser questionado você pode ter que apresentar documentos certo então pode ver alguma alguma questão nesse sentido que pode barrar você na entrada dessa visita então tem que ficar esperto com esse tipo de situação não é nada vamos dizer assim catastrófico né nessa questão você não participar mas são meios que a ordem e as lojas em si procuram utilizar para ter esse resguardo né porque podem ocorrer como já ocorreu né na história da maçonaria essas questões de invasão de lojas e daí existem uma gama aqui a gente abre uma gama de um universo gigantesco sobre essa questão porque como eu falei eu falei bastante no assunto reconhecimento então as maçonarias as correntes que são reconhecidas não vai haver problema certo então mas pode vir a acontecer certo de uma pessoa que foi iniciada em uma corrente que não tem o reconhecimento querer entrar como já vi muito acontecer também então esse que é o problema de algumas correntes né hoje em dia existem várias e várias correntes então como é que funciona as correntes tradicionais que são reconhecidas e conservadoras reconhecidas regulares elas mantém dentro dos seus limites mas existe o que eu chamo de maçonaria liberal que essa maçonaria que não tem na verdade não muitas vezes mas não tem o reconhecimento pelas outras potências a gente sabe que existe certo existem centenas e centenas de correntes pelo mundo e aqui no Brasil também muitas né só que eles ficam restritos aquele aquele campo deles né então são maçons que ficam restritos aquela jurisdição deles só que no caso do irmão que faz parte dessa corrente que não tem reconhecimento tentar fazer uma visita geralmente e por força de regramento ele não poderá participar da reunião certo então acontece tipo de situação né os irmãos que fazem parte da maçonaria liberal conhece muito bem essa questão né então funciona desse jeito na prática é uma é um alerta certo vai fazer visita é mestre beleza tá com os documentos tá tá com tudo na cabeça então vai lá faz a visita é aprendiz conversa com o mestre pede para ir junto sabe os irmãos geralmente não se furtam em acompanhar um um aprendiz a fazer uma visita de repente né e até vai junto já vai mais vão mais irmãos ali na visita então fica um negócio muito bacana né então conversa começa pede para ele junto certo ou existe esse caso né que você conversa com o pessoal se você tiver irmãos que são conhecidos nessa loja que você vai visitar daí o troço fica mais leve beleza então nesse vídeo de hoje você viu quanta informação né tem várias e várias informações aqui nesse vídeo veja e reveja né então presta atenção no que eu falei tem muita coisa nas entrelinhas quem tá mais em graus mais avançados aí eu digo no nível de consciência não somente no nível virtual né ou seja na questão simbólica dos paramentos certo tá entendendo que eu tô falando nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e caso você queira de fato entender sobre maçonaria com mais mais profundidade é você ver que o negócio não é fácil tem um curso aqui entenda maçonaria que é um curso em vídeo muito bacana para você fortíssimo abraço e obrigado ao tiago sequeira novamente pela pergunta peculiar interessante até o próximo vídeo